A alta temperatura de verão chegou e com ela os turistas que já lotam as praias e balneários de Santa Catarina. E é nesta época do ano que é registrado o maior número de mortes por afogamento. Segundo os bombeiros, boa parte dos casos acontecem em áreas sem a supervisão dos guardas-vidas. Nos locais onde existe monitoramento, diariamente a condição do mar é analisada e bandeiras fixadas ao longo da orla orientam os banhistas. Quando a bandeira estiver vermelha, deve ser evitado entrar na água no local sinalizado, já que isso indica que o mar está perigoso. Outras cores são utilizadas pelos guardas-vidas. A cor amarela indica a atenção, ou seja, dá para dar um mergulho, mas é preciso ficar alerta. A melhor opção é a bandeira verde, que significa que o mar está tranquilo e apresenta boas condições. Os guardas-vidas indicam como as pessoas devem agir em casos de emergência. E procurar chamar um guarda-vidas, embora eles estão sempre atentos às ocorrências. E quando não tiver um guarda-vida próximo, se a pessoa não tiver o domínio da natação, não adentrar para salvar. Tentar jogar um objeto flutuante para essa pessoa conseguir agarrar, mas não tentar salvar porque pode ser mais uma vítima. O uso de bebida alcoólica aparece como destaque entre as causas de afogamento. Quanto às crianças, o cuidado deve ser redobrado. Os pequenos, muitas vezes, não têm noção do perigo. Além disso, é muito comum em dias de praia cheia, as crianças se perderem de seus familiares. As crianças nunca devem tomar banho sozinhas, sempre com a supervisão de um adulto. Nessa época do ano, são milhares de pessoas aqui na areia, milhares de guarda-sóis. E eles, qualquer saída fora do acompanhamento dos pais, eles não conseguem mais retornar. Eles não acham mais. Nesses casos, a orientação é colocar pulseiras com nome e telefone de um responsável. Elas podem ser retiradas nos postos de guardas-vidas. Na região, são 143 quilômetros de faixa litorânea, contando com o trabalho de 200 guardas-vidas civis em 44 postos, nos municípios de Garopaba, Imbituba, Laguna e Jaguaruna. O salvamento aquático, comandado pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui no município de Jaguaruna, ele está presente em 11 postos de guarda-vidas, sendo 10 nas praias, entre Camacho e Esplanada e 1 na Lagoa. Tem 4 guarda-vidas militares no comando desse salvamento e tem 48 guarda-vidas civis contratados pelo Corpo de Bombeiros, treinados e contratados pelo Corpo de Bombeiros. Legenda Adriana Zanotto